E aí pessoal beleza Ricardo Pimenta trazendo mais vídeo no canal e hoje é o dia de você assistir Dragon Ball clássico esse anime fantástico isso mesmo para todo mundo que pulou ele eu sei que muita gente tá vendo esse vídeo pulou Dragon Ball clássico já foi para o Z ou para o Super é só a chance de conhecer a história de Goku ali ganhando seus primeiros poderes aprendendo o Kamehameha ganhando aquele bastão mágico sabe quando ele nem sabia voar usava aquele bastão ali como vara para subir alguns lugares tudo isso a nuvem voadora que ele senta nela e sai voando que no início nessa sabe que era meio difícil tá aí a chance de você conhecer essa história onde Piccolo é o vilão por causa de um spoiler pô esse aí já tem mais de não sei quantos anos né então Piccolo era o vilão para você conhecer é muito top vale a pena você conhecer tem cenas assim muito legais ali com umas coisas meio pesadas né clássicas ali para quem já sabe sabe querendo falar né agora quem nunca assistiu vai se surpreender recomendo legendado porque o legendado vai ter essas cenas assim sem censura caso não goste de legendado lá no dublado mesmo mas no dublado é mais censurado infelizmente a televisão brasileira cortou as melhores cenas de Dragon Ball pessoal foi muito insano link tá nos comentários abaixo para você assistir legendado e dublado vou talvez disponibilize também do mangá se você quiser ler o mangá acho que vou disponibilizar se eu encontrar o mangá vai estar embaixo também então tá fácil ele é dublado como já disse então para todo mundo tem dificuldade aí para quem não gosta de legendado tá fácil e para quem é raiz tá o legendado aí para você conferir não se esqueça deixar nos comentários aí sua opinião de Dragon Ball clássico se acha o melhor ou pior você não gosta você desconsidera ela deixa ele sua opinião aí embaixo quero saber que você acha eu quero saber o que você acha dessa obra me conta aí embaixo não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like vem fazer parte da família que a gente traz conteúdo Dragon Ball Naruto e muitos amigos muito foda até a próxima o que? valeu